Salve galera Com nós aí de novo Cachorro acabou de correr com o bicho aí galera Acho que era um T.U Aí desceu aí dentro do mato Ó, uma já voltou Esperar pra ver se a outra vai chamar a coada aí Tamo aqui na atividade galera Primeira caçada aí com as cachorras depois da chuva A cachorra aí chegou Que era ela perdeu aí Desceu de cabeça baixa aí Dentro das pedras Na voltinha aí pra ver se elas tiram o que era E vamos mais pra frente aí ver o que vai dar Olha aí galera Onde um peba morou uns dias aí Tá de recente, foi depois da chuva Parece que ele não tá morando mais nesse buraco Não Dá uma andada aqui Descer aí pra ver se Eu vejo algum vestígio dele aí Pelo jeito era grande o bicho Um buracão fundo Vamos mais pra frente aí pra ver Aí galera Cachorra Botou alguma coisa aí galera Parece que tá cavando debaixo do gravata aqui Deve ser algum T.U Um buracozinho Dá uma olhada aqui Pra ver o que pode ser Se dá pra tirar Parece que é Num buraco aí Parece que é fundo Tá raso aí galera Pro jeito que ela tá Tá achando que tá raso viu Vou dar uma olhada aqui galera Pra ver o que aí Eu volto aí com vocês Na atividade aí A lixa A churra já Puxou o cabo do T.U Aí Engoliu Tá esfomeado aí Comer o cabo do T.U Tá aí lá pra dar uma cavadinha aí Pra ver se Se desarna Essa daí é novata Dá uma cavadinha aí galera Ver se eu tiro ele Tá aí debaixo ali Um buraco Qualquer coisa eu mostrei a vocês Aí galera Vai dar um pouco de trabalho aí viu Esqueci de pegar alguma coisa Pra cavar galera Ver se eu arranquei Essas macambiras na mão aí Deu uma cavadinha com facão Se tiver muito fundo aí Vou largar Esqueci o mais importante A ferramenta pra cavar Vamos ver aí o que vai dar Olha aí galera Esse daí vai ficar aí Fiz o que deu aí Mas Não consegui tirar não Ficou fundo Trouxe nenhuma ferramenta Pra cavar Vamos mais pra frente aí E o que nos aguarda Olha aí galera A morada do verdadeiro aí Chega tá liso aí O bicho entrar E fuçar aí em redor Tá tudo fuçado aí Bem capaz que ele ainda tá morando aí Tudo mexido Toca do verdadeiro Toca do verdadeiro Aí só se o cara der muita sorte Pra achar eles assim durante o dia A escada até ele tá aí dentro Tá toda rasteada aí entrando Galera Galera Segunda coadinha aí da cachorra Acabei de chegar aqui no lugar Esse parece que não tá fácil não Vai ser um caseiro de um tatu aí galera Parece que é fundo hein Vou dar uma olhadinha aqui Vê se vai dar de tira ou se eu vou largar isso Dá uma olhada aqui galera É o que dá pra fazer Galera Pelo jeito eu tô achando que Era um tatu Mas é fundo galera É um caseiro aí Fundo danado As cachorras já emendaram aqui Na porrada Tá tudo Já machucada É o nosso Da fundo E é descendo Olha pra isso aí Mais de Métro e pouco Descendo Tá bem finão Não tô com ferramenta pra cavar Se eu bens de certeza que era um tatuzinho Mais tarde eu vim a cavar aí Mas Tô sem coragem agora Se tivesse trazido Pelo menos Encher a deita aí Dá pra Fazer um Um esforço É Mas Vai ficar aí Vou tirar aqui a cachorra E vou Descer pro próximo É galera Agora Uma hora da tarde Vou pegar descendo pra casa galera Peguei uma ferramenta aí pra Pra cavar Acabei deixando duas caças aí Emburacada Mas é assim mesmo Mais um dia aí Na luta E Vida de caçador Não é fácil não galera Valeu Até o próximo vídeo Galera Já no caminho de casa Esse cachorro Tomaram um teiozão galera Tá aqui dentro desse gravata Vai caminhando aqui dentro do gravata Vou ver se Consegui atirar nele aí Galera emoção demais Deus não parou aqui galera E meus pés Não consegui achar ele aqui pra atirar Atravessou e pulou aqui galera Nesse poço de água aí Olha as burbulhas aqui Aqui é ele que vai passando aqui Tá aí né galera Esse burbulha Aí é ele Ó Vai nadando pro meio lá Vou esperar galera Ver se ele vai subir Esse é grande hein Teiozão galera Um jacaré No final da caçada Olha aí galera Surpresa Parou ele no meio aí Ele fica Profundado galera Na lama Aqui uns 15 20 minutos aí Ele sobe Pra respirar Aí eu tenho uma ideia Pra eu pegar ele galera Vou caçar um garrancha ali E vou Puxar ele aí dentro da água Fica aí mexendo na água Ele sobe mais rápido aí Grande hein galera Um jacarézão Viu As papadas do monstro Tamanho da cabeça Do bichão ali Ó galera O bichão parece um jacarézão Olha o tamanho Vou ver se eu pego ele aí galera Olha aí galera Tamanho do monstro E olha essas papadas aí galera Isso é grande hein Olha É É galera Caçada pelo menos Hoje eu já dou resultado aí Ah minha mão não fecha não galera Minha mão é grande hein Meu palmo é de 23 centímetros galera E não fecha no percurso do bicho Que é um jacarézão viu É galera Pelo menos Rendeu A caçada rendeu Vamos mais pra frente Vamos pra casa agora Tava cansado já Tanto esperar aqui Truque do garrancha Deu certo aí ó Tava puxando aí ó Arrastando aí dentro da água Ele veio pra beirada Eu metei a mão e peguei ele ali galera Dentro da água Não sabia o que ia fazer Pra pegar Eu meti logo Foi a mão e peguei Vamos mais pra frente aí galera Cuida É hora de soltar o bichão aí ó O jacarézão Hora soltar Aí ó Hora de soltar o bichão De volta a natureza O jacarézão aí ó O bichão aí Invocado Foi Aí já foi embora O cara só escuta É uma cambira Dobrar A água